A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, diz ao meu irmão que reparta herança comigo Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomei cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita Então resolveu, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus Belo programa para começar esta semana Aprender a ser rico diante de Deus Não acumular coisas que possam ser corroídas pelo tempo, pelas traças, pela ferrugem Pela exploração, pelo roubo, assaltos, não sei quantas coisas Nós começamos a semana com uma responsabilidade muito grande Todos ouvimos a reação de Jesus quando alguém vai levar uma briga por causa de herança E até hoje, questão de herança é um desastre Porque raras famílias resolvem em paz as questões de herança Ficam sempre aquelas rusgas E um tem o interesse, quer mais coisa O outro quer também E é impressionante Justamente porque você não lutou por aquilo Você está ganhando de mão beijada E nosso senhor, no fundo, diz assim Olha, vocês têm que se resolver Não dá para trazer para o senhor e dizer E agora, o que nós vamos fazer? Quando você pode encontrar que são dois egoísmos ou mais egoísmos Brigando por causa dos bens Por isso, nosso senhor quer que a gente comece esta semana Valorizando aquilo que não passa As outras coisas, elas são dadas por acréscimo Palavra de vida eterna O que é isso, do sim? O que é isso? O que é isso? Você vai fazer isso A gente vai fazer isso